Ele era apenas um homem, o homem perfeito. Ele deu a sua vida e ele fez um exemplo para você. Agora, o que devemos fazer? A primeira coisa que eu quero dizer é que Jesus nunca viveu por ele. Sua vida foi gastada para outros. Isso é a vida perfeitamente eterno. Ele era apenas um homem, o homem perfeito. Ele deu sua vida e deu o exemplo para você. Agora, o que devemos fazer? Agora, a primeira coisa que eu quero dizer é que Jesus nunca viveu para si mesmo. Sua vida foi gasta para os outros. Isso é perfeitamente a vida eterna. Quando você diz que vai à igreja e faz coisas boas, isso é bom. Mas quando vive sua vida para si mesmo, você não tem vida eterna. Vida eterna é viver para os outros. Provou isso quando veio no Cordeiro de Deus. Ele viveu e teve vida eterna porque não viveu para si mesmo. Ele viveu para os outros. E você recebe a vida eterna ao receber aquele dia. E não vive mais para si mesmo. Você vive para os outros. Alguém disse, como você pode ficar parado e deixar alguém chamá-lo de nomes tão ruins? Você não vive para si mesmo. Você vive para os outros para que possa redimir aquele homem. Você se torna um filho e o problema disso é que a igreja se esqueceu que eram filhos. Você é um filho. Você está tomando o lugar de Cristo. Você é um filho. Assim não viva para si mesmo. Viva para os outros. Bem, irmão Branham, eu posso viver para este irmão porque ele com certeza é um bom homem. Não é isso. Viva para aquele homem que o odeia. Viva para aquela pessoa que o mataria se pudesse. Foi isso que fizeram com ele. Eles o mataram. E ele morreu para que pudesse salvá-los. Isso é vida eterna.